É, mas a situação pode piorar. Uma escrivã de polícia de Uraí registrou um boletim de ocorrência para defender o próprio direito de ter folga. Na declaração, a escrivã denuncia que além das 40 horas semanais trabalhadas na delegacia, fica de sobreaviso permanente todas as noites e fins de semana. Ela diz ainda que um delegado teria sugerido o acúmulo de sobreaviso de Congoinhas, cidade que fica a 75 quilômetros da comarca de Uraí. A escrivã justificou o registro do boletim de ocorrência para evitar possíveis represálias, como transferências punitivas. O Sindicato dos Policiais Civis encaminhou a regulamentação trabalhista da categoria à Secretaria de Segurança do Estado. Descumprindo uma ordem governamental, passível de uma ação administrativa junto à Cogedoria. Uma vez apurado isso, o sindicato levará a autoridade policial que está cometendo um crime, está desobedecendo uma ordem do Estado, se ela levar a Cogedoria para eventual apuração de infração administrativa, além das demais penais civis. Investigadores também denunciam um acúmulo de função. Os policiais civis estão em estado de greve porque o governo ainda não pagou a reposição salarial e as progressões de carreira. Há muito tempo, há décadas, o policial civil vem se sobrecarregando, carregando a polícia civil para o Estado do Paraná. Isso não é de hoje, isso é, como eu volto a repetir, há décadas. Eu estou há 16 anos na polícia e desde que eu entrei é assim. Bem, nós cobramos uma explicação do governo do Estado sobre isso. Eles enviaram uma nota aqui para nós, dizendo o seguinte, o Departamento de Polícia Civil do Paraná diz que está pleiteando, junto ao governo, a abertura de concurso público para a carreira de escrivão de polícia. Atualmente, 103 escrivães, melhor dizendo, estão fazendo o curso de formação na Escola Superior de Polícia Civil, com a conclusão prevista para o mês de setembro. Com isso, as delegacias seriam, então, reforçadas nesta área em todo o Paraná. Agora, o que me causa estranheza é o Estado não ter negado essa escala absurda de prontidão permanente aí. Poderiam dizer, não, isso não condiz com nossa orientação, vamos apurar o que está acontecendo, mas nem tocar no assunto. Quase que admitiram, pela omissão, o que está acontecendo e falaram que vão contratar mais escrivães. Bem, senhores, independente do estatuto do servidor ou do fato da relação trabalhista do Estado com o servidor ser diferente da relação da iniciativa privada, nada é maior do que a Constituição. E a nossa Constituição de 1988 tem em seus direitos fundamentais uma palavrinha chamada dignidade. Agora, você acha que é digno uma escrivã de polícia trabalhar 40 horas semanais na delegacia e ficar permanentemente na escala de prontidão, ou seja, sem poder desligar o celular, sem poder viajar, sem poder beber, ou fazer qualquer coisa que não permita a sua intervenção imediata caso seja acionada? Nem vou entrar aqui no princípio da igualdade, do direito ao repouso semanal, da carga horária semanal máxima de 44 horas e tantas outras coisas que a lei já estipula. Essa escala de prontidão permanente é um crime e pelo jeito assumido, né? Porque não falaram nada. Alguém lembra o que aconteceu no dia 13 de maio de 1888 aqui no Brasil? Alguém, por favor, apresente a tal da Isabel para o povo lá de Curitiba? Eu acho que eles ainda não conhecem essa tal Isabel. Eu acho que eles ainda não conhecem essa tal Isabel para o povo lá de Curitiba.